Vou pegar, Luiz. Vou pegar, Luiz. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Dá pra mim, dá. Dá aqui, Luiz. Dá. Dá aqui. Vou pegar. Vou pegar. Dá pra mim. ... 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 Ai! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Vou! Vou pegar! Eu vou! Vou pegar! Eu vou! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Eu vou pegar! Tchau! 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 Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Então tchau